Nesse vídeo eu vou falar sobre a Carta de Pero Vaz de Caminha, essa carta que é considerada um documento histórico brasileiro, a nossa certidão de nascimento, é conhecida como Carta do Achamento de Pero Vaz de Caminha. Esse texto que foi escrito entre 26 de abril e 1º de maio, período que o Pero Vaz de Caminha junto com a Esquadra do Cabral, Pedro Álvares Cabral, ficam aqui no Brasil. Então, o Pero Vaz de Caminha é um personagem que vem na frota do Pedro Álvares Cabral e ele é um escrivão. Vieram vários, mas ele é como se fosse o escrivão-chefe. E ele fica incumbido, então, de repassar essa parte ao rei, ao Manuel. Tem várias outras pessoas que escrevem, mas cada um vai escrever sobre um tema específico dessa expedição. Tanto que o Pero Vaz de Caminha, ele exemplifica no início da carta, tem até o trechinho aqui, ele começa dizendo ali que ele vai dar conta à Vossa Alteza no que ele puder. sobre o achamento dessa nova terra. Especificamente, ele vai descrever, ele vai informar o rei do Manuel, ele vai descrever para o rei do Manuel essa nova terra que foi descoberta. E ele vai descrever, então, a terra em si, a fauna, a flora e os habitantes. Um estilo bem claro, bem objetivo e, às vezes, muito lírico, muito poético, muito próximo da literatura. E por que isso acontece? Acontece porque o Pero Vaz de Caminha, o escrivão, ele é um homem inserido num período histórico chamado Renascimento. E o homem do Renascimento, o homem Pero Vaz de Caminha, ele é um intelectual, ele lê bem, ele escreve bem, ele consegue manipular essa questão da linguagem escrita da maneira que ele quer. Então, a carta, às vezes, tem trechos mais objetivos, bem descritivos e, em outros, são mais poéticos, mais líricos. Ele também mostra ali um deslumbramento por essa terra e pelas pessoas ali que ele conheceu, então, pela natureza. Ele exalta muito essa questão da natureza ali, dos animais, das plantas, do lugar também. Quando ele descreve o lugar, a gente nota, assim, que ele está deslumbrado. Então, essa carta, ela é escrita em uma ordem cronológica. Ele vai narrar desde o dia 9 de março, quando eles saíram de Lisboa, até o dia 2 do 5, quando eles levantam âncora e vão embora do Brasil. Quando a esquadra vai embora com destino a Calicut. Então, você já sabe mais ou menos a história. O Pedro Álvares Cabral, então, chega ali na região que seria a Bahia, a região nordeste do Brasil. E ele, então, chega na região do Porto Seguro, ele vê o monte, dá o nome de Monte Pascoal, depois ele nomeia aquele lugar ali, ele passeia um pouco de barco, para cima e para baixo. Ele está mais no sul, ele vai mais para o norte. E aquele lugar ali, ele nomeia como ilha, ele chama de Ilha ou Terra de Veracruz. Tanto faz. Pode ser chamado por esses dois nomes, daquela região ali. Ele fica ali naquela região da Bahia. E a carta do Pedro Vaz de Caminha, ela foi publicada em livro pela primeira vez, em 1817, por um padre. Um padre chamado Manuel Aires Cassal. Esse padre encontra esse texto, encontra uma cópia desse texto no arquivo da Marinha do Rio de Janeiro. E, então, ele encaderna, ele publica em livro. Depois, eu vou mostrar para vocês ali uns trechinhos que eu selecionei para a gente pensar. O Pedro Vaz de Caminha, vamos pensar nesse escritor, né? Ele, a gente não sabe muito bem o local de nascimento dele. Acredita-se que foi no Porto, em Portugal. E que foi em 1450. E a morte dele, a gente tem certeza. Ele morre em Calicute, em dezembro de 1500. Essa é a última viagem que ele faz com a esquadra do Pedro Álvares Cabral. Vai ter um conflito lá na ilha de Calicute, que seria a última parada antes deles voltarem para Portugal. Essa mesma expedição que teve aqui no Brasil. Daqui do Brasil, ela parte em direção ao Calicute. E acaba que eles vão ter desentendimento lá com a população da região. Vai ter uma briga e eles vão... Acabam morrendo em combate pelo Vaz de Caminha. Antes disso, ele tinha sido, em 1476, ele tinha sido ordenado lá em Portugal, uma espécie de escrivão da Casa da Moeda. Ele era filho de um fidalgo importante também, ele estudou. Então, ele já logo conseguiu esse título. E em 1497, ele foi eleito um vereador na cidade do Porto. Ele escreveu até uns registros da Câmara, organizou uma documentação da Câmara. Como eu falei, ele é um homem renascentista. E a carta do Pedro Vaz de Caminha, a expedição do Pedro Álvares Cabral, ela está dentro do contexto das grandes navegações, que acontece ali no contexto do Renascimento. Aqui no canal tem vídeos falando sobre... Eu fiz alguns vídeos falando sobre o Renascimento artístico, cultural. Vale a pena dar uma olhadinha para entender esse contexto histórico. O que mais? Nesse período ali, a gente tinha uma briga entre as principais potências marítimas, que era Portugal e Espanha, então eles disputavam as terras, a conquista de terras. E a nível de escola literária, onde a gente encaixa a carta do Pedro Vaz de Caminha, ela está dentro do quentismo, é um relato de viagem. Ela é considerada um relato de viagem. Nessa época tinha muitos relatos de viagem, porque com a história das grandes navegações, então sempre tinha alguém que ia nos barcos para fazer essa coisa do relato de viagem. Muitos viajantes conhecendo outros lugares e relatando o que eles estavam vendo. Aí tem mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês antes de mostrar os trechinhos lá. Essa carta do Pedro Vaz de Caminha, então ele escreve, entrega para o Gaspar Lemos. Então o anal do Gaspar Lemos é quem leva, o Gaspar Lemos é quem leva a carta para o rei Dom Manuel. Ela chega em junho de 1500, mesmo ano. Só que o rei Dom Manuel só vai avisar os reis católicos da Espanha dia 28 de agosto de 1501. Ele espera passar um ano. Aí tem um trechinho que eu queria mostrar para vocês sobre o que ele escreveu sobre esse achamento. Deixa eu pegar aqui no meu livro. Aqui, segundo o rei Portugal, a palavra dele, né? Cabral chegou a uma terra, aí ele dizendo, Cabral chegou a uma terra, muito conveniente e necessária a navegação da Índia, porque ali corrigiu suas naus e tomou água. Então ali conseguiu reparar algum problema que ia dar durante a viagem e pegou água, água potável. E pelo caminho grande que tinha para andar, não se deteve para se informar das coisas da dita terra. Somente dali me enviou um navio a notificar-me como que acharam. E siga o seu caminho pela via do Cabo da Boa Esperança. Então é exatamente isso que eu falei antes, né? Eles não relatam muito a questão das riquezas ainda, porque, vamos dizer assim, eles passaram rápido, né? Mas nessa viagem do Pedro Álvares Cabral, ele deixou dois degredados aqui. E depois os outros navios vão vir e esses caras que vão fazer as expedições ali vão descobrir mais a mata, mais as riquezas. Bom, deixa eu mostrar aqui para vocês os trechinhos que eu trouxe. São esses aqui, ó. Eu não trouxe muitos, né? A carta é bem interessante de ler, tá gente? Bem legal. Então, assim, ó. Eu trouxe alguns trechos importantes. Um trecho que eu trouxe aqui é a superioridade portuguesa. Que a gente pode perceber num trecho ali que o Pedro Vaz de Caminha descreve que o capitão Pedro Álvares Cabral levou dois indígenas até a nau. Então, ele vai relatar essa visita. Aqui eu trouxe um trechinho que a gente nota, assim, que ele fala, ele descreve a questão da superioridade portuguesa ali. Porque ele diz o seguinte, ó. Os outros dois o capitão teve nas naus aos quais deu o que já ficou dito. Eles trocam presentes quando esses dois indígenas sobem lá na nau do Pedro Álvares Cabral. É muito interessante essa troca, porque como nenhum fala a língua do outro, eles gesticulam. Aí eles trocam o colar e também um penache. Eles trocam algumas coisas ali dos indígenas por camisas lá do pessoal da esquadra do Pedro Álvares Cabral. Aí ele diz assim, ó. O capitão teve nas naus aos quais deu o que já ficou dito, que foi os presentes, né. Nunca mais aqui apareceram. Nunca mais apareceram. Fato de que deduz a que a gente bestial de pouco saber. E por isso tão esquiva. Então, ele nota, assim, ele, cara, ele é um homem do renascimento. Então, ele realmente tem um olhar ali para os indígenas como se eles fossem, como é que eu vou dizer, até um alienígena, assim. Então, um bicho. Porque são dois mundos muito diferentes, né. É o novo mundo, que seria o Brasil, e o velho mundo, que seria Portugal. Tem um espaço grande ali de nível cultural e de intelectualidade também. Aqui tem um outro que eu trouxe, que é legal da gente pensar sobre a nudez das indígenas. Ele diz, ali andavam entre eles três ou quatro moças bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas. E suas vergonhas tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras, que a de nós, muito bem olharmos, não se envergonhavam. Ele se surpreende com a nudez das indígenas e dos indígenas também, né. Dos homens também, eles descrevem a nudez dos homens. E como eles não têm vergonha, assim, de andar pelado. E isso é muito importante da gente pensar, porque essa esquadra vem de uma Europa muito católica, né. Que a região era muito sufocante. E aonde uma das coisas que se pregava é que o corpo é sujo, o corpo serve só para pecado. Que eles andavam tapados. Então, imagina o contato, assim, quando um encontrou o outro, assim. É incrível o jeito que ele descreve ele. Essa história é muito nova para ele. É uma coisa muito diferente do que eles estão acostumados, né. E tem autores que dizem que esse trecho aqui do Caminha, ele já revela uma intenção do assédio sexual que essas indígenas vão sofrer depois. O estupro que as indígenas vão sofrer, né. Afinal de contas, a miscigenação brasileira, ela tem essa questão aí bem forte do início da nossa colonização ali. Muitos brasileiros eram frutos do estupro, né, das indígenas. E depois tem essa parte aqui também da catequização. Uma das últimas partes lá da carta, se não é a última parte, em que ele fala que eles não têm certeza se existe riqueza material. Mas, aí ele coloca assim, ó. Parece-me gente de tal inocência que se nós entendêssemos, se nós entendêssemos a sua fala e eles a nossa, seriam logo os cristãos. Visto que não tem nem entende criança alguma, segundo as aparências. Aí a gente tem uma questão aqui que é a seguinte, ó. Ele fala, lá como eu tava dizendo ali, ele fala que não sabe se tem riquezas materiais. Ouro, prata, mas que ele sabe que uma riqueza que tem lá seriam as pessoas. Por que que ele chama as pessoas de riqueza? Porque eles, logo em seguida, começam a mandar as naus com os jesuítas, né, da catequização, pra questão da catequização ali. Pra ampliar, então, os fiéis da igreja católica. Então, essa riqueza que ele fala é a riqueza humana. Ele fala, tem um trecho que ele fala sobre a riqueza humana. Outra coisa que chama a atenção é a questão da linguagem, né, da questão da comunicação deles. E também nessa questão da catequização ali, quando eles dizem que, quando ele diz que, ah, eles não têm crença. Não, não é que eles não tinham crença. É que a crença do indígena era diferente da crença do português, que era um católico. Então, era muito diferente. Tanto que o padre José de Anchieta vai conviver com eles e vai aprender como que eles se expressam, como que é a religião deles pra inventar o teatro, então, pra conquistar eles. Mas eles tinham crença, assim, eles tinham a religião deles. Religião essa que depois foi focada pelos portugueses ali, mas eles tinham, né? Bom, acho que é isso. Tem só mais uma coisa que eu quero falar antes de encerrar esse vídeo. A importância desses textos aí do quientismo, da chamada literatura quientista. Da carta do Pedro Vaz de Caminha, vamos pensar, né? Na carta do Pedro Vaz de Caminha, esse deslumbramento do Pedro Vaz de Caminha, ele nos lembra um certo nativismo, que vai aparecer depois no barroco, no arcadismo, no romantismo. Claro que ali aquele deslumbramento ainda não é um nativismo, porque ele não é um nativo, ele é um português. Mas depois, os filhos do Brasil, que serão nativos, nascidos aqui, eles vão ter uma espécie de sentimento pela terra deles. Ainda não é um nacionalismo, eles não são nacionalistas. Mas é uma espécie de amor à pátria, amor à pátria não, porque não são nacionalistas. Amor ao local. Eles gostam do local, eles elogiam o local. E isso aparece na literatura. Então, esse nativismo que aparece, que seria esse elogio à natureza, o lugar Brasil, aparece no barroco, aparece no arcadismo e aparece no romantismo. No romantismo aparece muito, mas daí já com uma questão da, mais com a proclamação da independência. E esses textos também, isso é importante, gente, esses textos do quinhentismo, a carta de Pervais de Caminha, por exemplo, vai influenciar muitos autores que vieram depois. Por exemplo, o Mário de Andrade tem um trecho, no Macunaíma, que ele fala da carta das Macumbiras, Macumbiras, né? Que é uma paródia da carta do Caminha. O Oswald de Andrade, o modernismo vai beber muito dessa fonte do quinhentismo, modernismo. O Oswald de Andrade tem poemas que falam sobre a colonização, o início da colonização portuguesa. No Brasil tem um poema do Oswald de Andrade chamado Erro de Português, que também é uma paródia sobre a nossa colonização. E acho que é isso então, gente. Bom, eu vou encerrar esse vídeo, não sei antes fazer meus pedidos. Pra quem ainda não é inscrito, se inscrever aí no canal. Pra quem assistiu o vídeo e gostou, curte esse vídeo pra fazer com que ele chegue a mais pessoas, fortalecer o canal. Se tiver algum, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, escreva aí na caixinha de comentários, embaixo do vídeo que eu respondo. E se depois de tudo isso não gostou mesmo do vídeo, dá um dedinho pra baixo. Eu vou parando por aqui. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até a próxima. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até o final do vídeo. Agradeço quem ficou até o final do vídeo e até o final do vídeo.